Música Você põe a mudinha na terra, é uma criancinha nova ali que tá crescendo, né? Ela tá adaptando ali, você tá incentivando ela a caminhar, né? A planta é a mesma coisa. Então se você não tiver um amor também, um carinho, ela não vai responder, né? Música Nasci aqui, eu comecei, tinha 14 pra 15 anos, eu já ajudava meu pai na parte de HF, né? A rotina, a gente acorda de manhã, né? Vai lá, toma um bom café, o pai e a mãe juntam ali, já sai, vai ver os animais como que está, fazer às vezes mudança de pasto, trata também dos cavalos, das galinhas no quintal, no terreiro. Aí depois a gente vai correr a roça aí, né? Vendo, compro, né? No caso os insumos, né? É tudo, vamos dizer, tem que passar na mão do Leandro, né? Vão, Leandro, chique. Tudo jóia, viu? Hoje tá indo, acho que 300 e... 315 de berinjela e 407 abóbora. Só que eu precisava subir hoje, viu? Combinar um precinho diferente, hein? O agricultor tem que ser um empresário, tem que ser a visão da colheita, né? Tem que ser tudo, praticamente. É tudo. Tudo ligado, é tudo ao redor dele ali. Tem que ser mil e uma coisa, né? Todo dia é um dia difícil, né? Mas você tem que erguer a cabeça e pedir pra Deus aí força e vamos tocar o barco. Tem que enfrentar, né? A vida não é feita, assim, de... que nem um mar de rosas. Mas a gente vai enfrentando a cada obstáculo e vai vencendo junto. Isso é o que é mais importante. Não é fácil produzir. Na época do avô era mais braçal. Campo, era tudo braçal, praticamente. Depois foi melhorando, né? Hoje depende... praticamente é 100%, né? O trator, hoje se não tiver um trator na propriedade, você tá a pé, né? É trabalhoso, né? Passa por um monte de processo. Muita gente, talvez, nem saiba como é que é feita a forma, né? Valorizar mais o alimento que tá ali no prato dela, né? Porque lá atrás tem um monte de processo pra poder chegar... E essa berinjela, no caso, no prato da pessoa, né? Assim, ela tem um respeito pelo alimento dela mesmo, né? Que precisa, né? Todo mundo precisa do alimento. A comida dá na mesa. Vamos comer enquanto tá quente. Essa daqui vem direto da roça Fresquimã. Tá bom. Aprovado. Passou dos testes. Ah, o amor de pai e mãe não tem... Não tem fim, né? Não tem fim. E eu quero aproveitar esse momento, filho, agradecer por tudo que você faz pra gente. Pra mim, pro seu pai. Pelo filho que você é. Eu amo você. Tá? Ah, eu só tenho a agradecer o pai e a mãe que eu tenho, né? Me educou. Eles o homem que eu sou hoje, né? Carrego-lhes comigo pro resto da vida. Vamos dizer que somos pequenos no tamanho e gigantes na proporção de fazer o alimento. Queira ou não, você tem que pôr o alimento na mesa das pessoas, né? Tanto se esteja com sol, chuva, frio, geada. Você tá ali, disposto ali a dar o seu melhor, né? Você tá ali, disposta ali aibe que era umidas, né? Tchau, tchau.